Olá, novo passageiro. Bem-vindo ao Vagão da Praia. Como pode ver, ele é quase todo feito de areia. Tem muita areia aqui, mas também tem coisas que não são de areia. Com belos mercados, o Vagão da Praia é a casa de algumas das coisas mais gelatinosas vivas do mundo. O que claro traz a questão. O que é estar vivo? Talvez alguém ali saiba. Vamos perguntar pra esse cara. Com licença, eu preciso que você me explique alguns contratos filosóficos abstratos. Ah, é claro, senhor. Me dê um segundo para atender essa ligação. Obrigado por ligar pra loja do Randall, o lugar do famoso furador de donuts do trem. Disque 1 para assistência. Disque... Bom, esse é o único serviço que a gente tem, então disque 1. Belezura, você pode me dizer o seu nome, por favor? Ah, você poderia soletrar? Oh, perfeito. E como eu posso te ajudar, Randall? Problemas técnicos com o seu furador de donuts? Oh, você já tentou pressionar o furador no objeto em questão? Eu entendi. Ele precisa estar virado de forma que o buraco seja pressionado contra a sua... não, donut. Ainda não funcionou? Bom, não me leve a mal, mas o quão forte você é? Uau, você é bem forte. Eu vou chamar o meu gerente. Obrigado por esperar. Eu sou o gerente Randall. Primeira pergunta, o quão forte você é? Uau, você é bem forte. Eu posso perguntar qual é o objeto que você quer transformar em donut? Ah, o que é que pode? Ah, pneu de carro bom. Aí está o seu problema. O pneu já é um donut. Ah, papá, 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 papá. Ah, acontece com qualquer um. Por favor, fique na linha, senhor, para avaliar o atendimento. Deu certo? Massa. Tenha um dia, donut. E como posso ajudar o senhor? Ah, nem lembro mais. Bom, se estiver interessado em uma coisa especial de verdade, compre o furador de donut. Hum.